Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com esse homem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Onde que nós estamos? São José do Serrito, localidade de Paredão. Paredão. Vamos mostrando aí, um sítio à venda. Isso. Aqui a gente tem uma área diferente daquelas que nós sempre postamos, né Jays? 40 mil metros, escriturados, em cima da BR-282, 45 quilômetros de lajes, 10 quilômetros de São José do Serrito. Lugar bom, perto da cidade, bastante nascente de água no terreno. Olha só. Um preço de ocasião, diga-se de passagem. Ah, é. Quanto que está? A gente está pedindo nele 200 mil, Jaysson. Ah, está maravilhoso. É 4 hectares, né? Dá quase dois alqueires. É uma chácara um pouquinho maior do que a gente costuma vender, né? Mas é uma área muito boa. Bastante área preservada, bastante animal, sabe? Cara, é para quem quer ter um sítio maior, assim, e para curtir a natureza mesmo. Aqui é o lugar. Muito bem. Então vamos aí mostrando. É, escada aberta, cascalhada, é um lugar muito bom. Pois é, o que eu vi que o Ricardo cuida, pessoal, vocês estão assistindo, né? Às vezes você que está procurando sítio para comprar, você cuida muito a infraestrutura, né? Isso. Acesso, aí... Ah, choveu? Não, você sai com qualquer tempo, né? Pois é, essas estradas que você faz dentro, né? É, até nesse local aqui, assim, ó, como é uma passagem de água, nós vamos botar tudo, tá, Jays? Então a gente, é, cascalhei faz pouco tempo, então para poder ter uma noção de onde vai correr a água, onde vai estragar, né? Tem ponto de luz no terreno? Não, a luz está no terreno ao lado. A gente não pediu ainda, porque a estrutura está no CNPJ. É, sai muito caro para o CNPJ, né? E quando você pede no CPF, é isento, né? A primeira ligação, mas, ah, daqui a pouco entra em um acordo, a gente já dá com a rede no terreno, entendeu? Olha aí, ó. Esse era uma área que nós não iríamos vender. É uma área que nós seguramos para nós. Todo local a gente segura uma. Aqui foi vendido três chacras, né? Tem a estrada que vai para a cantina Abreu Garcia, Campo Belo ao lado, asfaltado também. Então foi vendida a parte de baixo. A parte de cima, o plano era ficar de capital para a empresa. Só que como a gente tem mais negócios, daqui a pouco começa a dar muito trabalho para limpar, para cuidar, ou vamos construir alguma coisa, não vamos. Você começa a investir demais, entendeu? Então a ideia agora é vender. É baita de uma área próxima à minha casa, ao lado do restaurante, né? Olha só. E se você fosse dar uma dica para quem está assistindo nós, a pessoa é crua, ela não conhece nada. O que ela tem que ver para comprar uma terra, um sítio? É, primeiro assim, ó, acesso. Primeira coisa, acesso. Ah, eu vou comprar um sítio lá. Ele é maravilhoso, ele tem... Mas aí você tem 10, 15 quilômetros de estrada de chão. Você sabe como é que é a prefeitura? O dia a dia. É, é ônibus, é caminhão de tora passando, estragando estrada. Daqui a pouco você precisa de uma caminhonete 4x4 levantada ainda para chegar no teu sítio. Então, assim, ó, se você perceber, nós estamos aqui a 100 metros do asfalto, a gente não ouve nada passar. É tranquilo, né? Daí o vizinho do lado aqui é da família nossa, o antio nosso, para baixo também é. Do lado é uma reserva que ninguém vai mexer, entende? É uma família que segurou para nunca tirar um pé de árvore. Então, aqui é para ter paz, tranquilidade, próxima à cidade, em cima do asfalto. Então, a pessoa vai comprar uma terra, o acesso, depois, depois... Vizinhança. Você, como um empreendedor na área, você dá uma... Claro, nós não compramos em região que tem uma... Assim, como é que eu vou te explicar? Bastante registro de furto, entende? Ah... Aí você deixa uma casa aqui sozinha e vai para a cidade. Ou você quer a casa para vir uma vez por mês, chega aqui e não tem mais nada, não, né? Nós moramos na frente dessa área aqui. É divisa com o nosso. Entendi. Vizinhança, aquela... Água, que tenha bastante água no terreno. Já vi, já vi uma área... Ah, 20 mil metros, zero água, por exemplo. Viu, não compro. Não tem valor, né? Não. É o que te dá valor na terra. Água, mata... Tu não pode pegar só uma área aberta, principalmente chacra. Você vem no verãozão, no calor, e entra dentro do mato, meu amigo, é outro ar, outro ambiente. Então, para chacra, tem que ser nessa base, assim. Não muito grande também, né? Essa é uma área, assim, de 40 mil metros. Já é grande. É, daqui a um pouco é bom comprar em dois, entende? Uhum. Porque, ah, o urbano está acostumado com um terreno de 360 metros. Aí se depara com 40 mil metros quadrados. É, é grande, né? É. Que nem você mostrando as suas lá, que nós mostramos no outro vídeo. Que aí você tem mais, né? Tenho. Eu tenho outras áreas menores, com, tipo, visão de montanha, né? Você sabe, com riacho. Essa área aqui tem açude, tem riacho também. Ela é uma área mais fechada de mato, sabe, Jair? Uhum. É, pode ver, ó. Foi dado uma limpada. Isso aí dá para limpar bem, entendeu? Claro, você não vai destruir tudo, né? Porque daí, eu acho que perde o encanto. É, em cima ali tem um chatão muito bonito. Embaixo tem mais dois, três chatão. O final do terreno tem um pequeno riacho que corre num canto dele. Tem, eu acho que, oito nascentes de água dentro da área. E próximo da cidade. Ah, preciso ir no médico. Dez quilômetros. Ah, escola para o meu filho. O ônibus passa no portão. Uhum. Dez quilômetros da escola. Ô, e isso que está acontecendo aí em cima? O que é? Olha lá, gente. É, estão filmando a área do Demit, né? Da rodovia. Isso, da rodovia. Da rodovia. Passou um ali e resolveu tacar fogo. É, ele só queima ali, pessoal. Claro. Para cá é verde, não queima. Só vai queimar aquele posto seco ali. Tá, então vamos aí. Então, ó, pessoal. Você vai comprar uma terra. Acesso, vizinhança. Como eu escuto, assim, do pessoal, como a vizinhança é importante. É, a política de pau. Já que você... Porque o que é? Ah, o vizinho é o seu parente mais perto. É, você vai precisar sair. Ó, fulano, dá uma olhada para mim. Não vou estar aí. A pessoa que vai comprar uma área dessa, acredito que vai ter um cavalo, um boizinho, uma vaquinha de leite, né? E daí espaço tem. Aí pede para quem? Para o vizinho. Dá uma atendida lá. E assim é ao contrário também, né? Sim. Sim. É, então é importante, pessoal. Que nem você falou, essa coisa de... Como é que eu vou dizer? Localização, né? Localização é tudo. Uma coisa, assim, que eu... Assim, a gente começa a entender sem entender da coisa. De tanto praticar, a gente começa a entender. Eu tenho visto que áreas boas são áreas compridas, né? Isso. Que ela mistura, né? Pega assim, ó. O rio, uma mata, um campo, outra mata, sabe? Esse teu aqui é comprido pelo jeito, né? Ele tem 210 metros de extensão na lateral, por mais 200 metros de frente para a BR. Então, assim, ó. Ele é um terreno mais quadrado. Mais quadrado. Com bastante mato, localização de casa, o acesso, você viu? Você saiu do asfalto, está no terreno, próxima à cantina, né? Aqui é uma área que vai ter valorização, sabe? Eles estão fazendo o asfalto que dá acesso até a cantina no Campo Belo, na Abreu Garcia. Então, valoriza tudo que está ao redor. Esse era o intuito de não vender. Mas aí, como a gente começa a ter bastante área, bastante trabalho, precisa vender para poder ter tempo para cuidar, né, Jair? É. E aí, é uma pena não ter alguém morando aqui, alguém que... Olha a cor dessa água aqui, uns parentes. Olha aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui. Vamos ver por cima lá ou por baixo aqui? Você quer ver? Vamos ver por cima do açúcar lá? Vamos ver por aqui e depois arrojando por lá. Aí você dá uma olhada lá. Pois é. E aí você falou. Ah, tá. Qual que é o contato? A pessoa quer falar contigo. É... WhatsApp, né? 49-984-25-17-17. Tá. 84-25-17-17. Código 49, fala com o Ricardo, pessoal, com a esposa dele. Isso. E eu assino embaixo, tá? Assino embaixo porque... Porque eu vi, assim, muita transparência, muito... Muito... É... Como é que é? Você faz uma chacra... Você faz... Você... Compre uma área, transforma em chacra... Ah, mas você faz como se fosse pra você. Isso aí. Isso me chamou muito a atenção. E assim, ó... Não é a primeira área que nós estamos vendendo. Você mesmo sabe, né? A gente já... Com essa... O que tem pra vender e com essa aqui dá 40 imóveis, né? De 40, acho que eu tenho uns 22 clientes já. Olha só. E tudo... A gente procura documentar. Ah, o cliente quer construir uma casa. A gente procura indicar um parceiro que a gente confie. Porque não é fácil, né? Você chega... Não é daqui, quer construir. A gente indica pessoas sérias, honestas, que vão trabalhar. É, isso é importante. Essa área... Elas são quatro chacras nesse terreno. Ele era de 11 mil metros. Então tem a primeira 20 mil metros. A segunda 20 mil metros, que é do empresário de lajes. Construiu baita de uma casa com piscina. A terceira é de um menino do Rio de Janeiro que está no Canadá. Ele é programador de sistemas e tal. Então vai construir também. E essa ficou pra ganhar valor, entende? Pô, o cara gastou quase um milhão numa casa ali embaixo. Valoriza todo o terreno. Valoriza. Pra mim, era bom não vender, né, Jair? Mas assim, ó, tem que estar roçando. Tinha que construir. Eu não tenho tempo mais, sabe? É. Eu preciso da andamento. É verdade. É, e aí vai pra... E olha o paraíso. Olha a cor dessa água. É transparente, cara. É transparente. E nasce aqui. A na frente é aqui. Olha aqui, gente, ó. Então vamos indo aqui. Isso é por aqui? Pode ser. Então vamos rodar nessa parte de cima, que é a mais fácil, né? Assim, pra nós. Uhum. Pode ser. Ter uma ideia do pessoal, né? É uma área assim, bem preservada, né? Às vezes você anda em conta cutia, viado, faca. Uhum. O que impressiona é a cor da água, né? É. Gente, a gente vê o fundo, né? Olha. Claro, não tem peixe, né, Jair? Uhum. Não coloquei nada ainda. Pois é, me diz uma coisa. O peixe, o peixe... A truta não dá pra nós, né? Não, aqui não. Aqui assim, ó. É uma lagoa não muito funda. Então, no verão você cria uma tilápia, sabe? No inverno corre o risco de ela morrer, né? Por causa do frio? É, por causa do frio. É... Agora, você pode criar carpa, jundiá, cascudo. Traíra. Traíra. A traíra daí ela vai comer o resto, né? É. É. Mas enfim, ó. Até mesmo a tilápia, né? Entre outubro e março aí, tranquilo. Uhum. É o tempo que ela vai se criar, né? Olha só. E como é que você veio parar no ramo de imóvel rural? A gente comprou uma... Um rapaz ofereceu uma área pra nós numa época que nós estávamos muito apertados de grana, sabe? Foi uma época assim ruim da minha vida e tal. Nós trabalhamos com a família no restaurante. E ele me ofereceu... E eu vi um vizinho com uma chacra muito mal ajeitada, sabe? Sem estrada, mato, o terreno não era limpo. Era um carreirão pra chegar. Eu disse, tipo, ah, se o cara fizesse uma estrada e ajeitava, ia vender bem, né? E fui olhar o terreno do cara, reparei aquilo ali. Me encorajei e comprei. Fiz uma proposta, ele acertou. Aceitou, né? E era o que eu podia na época. E aí fiz estrada, ponte pra passar, cascalhei. Andou. Daquele comprei outro e outro. É. Sabe o que que eu vejo? Muitas áreas que eu, JJ, mostrei, sabe? É muita coisa cru. E o pessoal da cidade, ele não consegue ver. Quem é do sítio, beleza. Ele vê um pedaço de terra bem. Agora, quem é da cidade precisa ver uma estrada, precisa ver uma lagoa. Precisa ver um ponto de luz. Como aquela que você mostrou lá no outro vídeo, pessoal, com o Ricardo. Que tem lá muitos, muitas outras chakras. Como é que é o nome daquele lugar lá? Sítio Paraíso. Sítio Paraíso. Isso, Nabucano. JJ88, Sítio Paraíso. Com o Ricardo, gente. Sítio Avento. E aí a gente... Cara, a gente vê... Parece que eu vejo as casas, sabe? Essa visão que você tem é muito boa. É assim. Aqui, ó. No chegar ali, eu fiz um chão de casa, né? Mas eu achei que ficou muito próximo à lagoa e mais no baixo. Então, eu fiz um outro em cima. Você indo lá, você vai ver a dimensão que dá. Claro, assim, ó. Se você pegar o Sítio Persegueiros, hoje, ele tem mato e bastante grama. Lá é muita grama e uma visão de montanha. Esse aqui é o oposto, né? Aqui é mais mato. Aqui é um lugar realmente... Você não tem vizinho de janela a janela, né? Aqui é um lugar realmente para tipo... Vou criar um porquinho, uma galinha. Aqui é sítio, sítio mesmo, né? Aqui é uma chácara de uma área bem maior, né? A ideia aqui é diferente de lá, né, Joyce? Vai fazer uma cabana. Enfim, é outra estrutura, vamos dizer assim, né? Verdade. Aqui é para o cara que quer vir viver na roça, né? É. Tem um peixinho. É. Ah, criar uma abelha, né? Esse mato aqui, dá uma florada. Quer tirar uma foto sua aqui assim, mais ou menos. Está bem bonito aqui. Pessoal, ele está meio que... Está meio no final do dia aí. Aqui. Muito bem. Então vamos muito. Está no final do dia e... E aí fica bonito que nem cai. É. Um detalhe assim, ó, gente. A pessoa vai fazer uma cabana no inverno. Tem frio, né? Ó, a lenha tem caída aí, ó. É só vir fazer. Ah, é muito mato. Não. Pode ver que abaixo de oito centímetros... E claro, tu pode ir lá no imã e tirar uma licença, né? Você limpa o terreno. Claro, você não vai derrubar tudo porque daí estraga a ideia desse terreno. Mas você deixa igual ali, ó. É. Pode criar acesso fácil. É. O meu problema maior hoje de ficar com essa área, como eu te falei, é a falta minha de tempo e mão de obra para mim vir me disponibilizar e vir fazer, né? É. E outra coisa, você não está aproveitando ela e não está te dando... Isso aí. Aí o que que acontece? Ah, a despesa é alta? Não, não é. A cerca... Tu vai fazer cada 15 anos, né? Faz bem feita, não vai mexer mais. É... Imposto, você vai gastar aquilo em R$25 por ano, né? Que é o ITR, CCR. O custo não é alto. O problema é que não está sendo aproveitado, né? É. É um lugar assim, você veio a primeira vez que você me conheceu, você esteve aqui, né? É. É um lugar assim, ó, que eu adoro, adoro vir caminhar. Mas aí eu não consigo fazer o que eu quero, não... É. É verdade. E é uma coisa assim, que nem nós falamos, de repente, para viver. Tem a opção de criar o peixe. Como eu falei, abelha, né? Esse mato aqui para abelha. É. Ali em cima dá para fazer uma rocinha. Tu pode limpar mais áreas, né? Plantar um pasto para um gado. Claro, é 40 mil metros, não vai criar uma tropa de boi, né? É. E tem esse lado da, por exemplo, que usa bem pouco, que é, por exemplo, a hortaliça que você falou, né? A hortaliça aí, com 500 metros quadrados, mil metros quadrados, você faz horrores. É, até por sinal, do lado, aqui embaixo, meu tio tem, ele planta alface, cenoura, enfim, nessa área, e vive disso. Uhum. De hortaliça, gente. Aqui, se tu olhar, olha as máquinas dos animalzinhos. Olha aí. Olha aqui a gente arrasta. Daí tu vai me dizer assim, ah, é difícil limpar. Assim, olha já isso. Gravar esse lado, olha, está bem fechado. E gravar esse lado, é o mesmo terreno. Aqui foi só com uma roçadeira, porque se você viu, é tudo fininho, olha. Uhum. É só ir limpando. Mas aí me falta tempo, um pouco de vontade. É, está certo. Não, e aqui também, opção de turismo, né? Claro. Cabana para turismo, fazer trilha. É, esse eu acho que seria a chave, sabe, Jair? Para quem for vir morar aqui. Faz duas, três cabanas, né? É, imagina você limpa um pouco aqui, faz uma cabana legal aqui, ó, com a visão para a lagoa, no meio do mato. O pessoal de fora é o que eles querem, né? É, verdade. Vamos lá, pessoal. Vamos junto. Olha, eu fui limpando, mas cansa, né? Na verdade, você limpou bem, né? Principalmente nesse lado aqui, ó, tinha muita coisa caída. Ó, pode ver, ó, árvore já podre. Essa aqui é uma árvore que está, se você der um empurrão nela, aquela de lá, ó, está caindo. Verdade. Então é, ó, é um lugar assim, assim, muita opção, sabe? Eu enxergo muita coisa, né, Jair? Sim. É o que me falta mesmo, assim. A gente vai ver como é que mora, claro, mas você sabe, tem o restaurante ali que nós trabalhamos de domingo a domingo, né? Então, é, uma coisa que as pessoas que vão comprar uma terra tem que ver é a questão de documentação, né? Isso. Porque a documentação... Essa é uma área toda documentada. Porque, qual que é a implicação de a pessoa comprar uma área sem documento? Viu, se não existir documento, tu não é dono, né? Pode vir alguém te tirar. É, viu, tu não tem... É igual um carro. Como é que você vai comprar um carro que não tenha documento, né, Jair? Tem que ter um documento. Essa área é uma área diferente das outras nossas. As outras áreas lá tem que... Nós estamos fazendo escritura fracionada, né? Ou, se Deus quiser, e o órgão liberado aí vai ser individual. Mas aqui ela sai única, 40 mil metros única. Tá pronto o gel, o mapa, só que não seria. Pois é, isso aí é uma coisa que... Por exemplo, a área rural é diferente da urbana, né? Tem uma reserva legal. Fale um pouco disso pra nós, até pra dar conhecimento. Eu acho que quando você compra uma área, existe o CCIR, né? Que é o cadastro rural lá que você paga, o imposto que é... Essa área aqui eu acho que é 6 reais por ano. O ITR, que é o registro no INCRA, né, da terra, Receita Federal e tal. Que também tu vai pagar e... Eu acho que aqui é 22 reais ao ano. 21, alguma coisa assim. E o CAR, que é a reserva legal do terreno. E se não tem CAR? Ah, então escritura a área. Não escritura, né? Não, não escritura. Tem que pagar pra fazer o CAR, né? Tem que pagar pra fazer o CAR. O que é o CAR? O CAR é o registro da área de reserva, né? Toda terra tem. É, eu sei te falar bem especificado. Eu sei o que é, mas eu não sei te explicar, entende? Tem que ter a reserva legal da área, né? É a reserva de matas e nascentes. É, né? Existe, existe uma lei que diz que tem que ser uma área maior de... Eu não sei se é de 10 ou 20 hectares. Mas a gente até as menores faz, deixa tudo pronto, entende? Tu nunca vai ter problema, né? Com documentação, não. É. E a reserva legal é uma porcentagem, né? Mínima, né? É pequena. Mas é 5, 10%, não é? É, mas é 40 mil metros, 5% é... Nossa, dá mil metros. Viu? E não quer dizer que na reserva legal tu não pode usar. Tu pode usar, mas tu tem que preservar, entende? Ó, esse terreno aqui, por exemplo, tá com 60%, 70% de área nativa, né? Uhum. É. E se a gente for ver, assim, olhando, parando pra ver, é uma floresta jovem, né? Ela não... Ou tem alguma área que tem... Não, isso aqui, Jaysson, há 10 anos atrás era tudo lavoura. Sabe as lavouras de morro, tudo na mão? Era tudo lavoura. Isso aqui foi abandonado e... Aí virou mato. Virou mato. Aí eu comprei de um... É, de um vizinho nosso, o dono antes era um tio da minha sogra. Que era o dono dessa área. Aí ele vendeu pra esse vizinho, esse vizinho me ofereceu, comprei e fiz chacra. No intuito de quem quer, ah, eu quero uma área com mata, eu quero pra descansar. Ah, não é aquela área aberta que o pessoal quer pra ter visão, pra... Não, aqui realmente é pra um peixe, fazer uma lavourinha, entendeu? Criar um porquinho, enfim. Isso. Abelha. Abelha. Não, pra abelha, cara, é top. É excelente, né? É. São José do Serreito se dá muito bem com abelha, né? Nossa. Claro, aí tu pega ao redor aqui pinos, né? Marmela, eucalipto. É. Aí aqui que é uma área aberta, não é? É, aqui é uma área mais aberta um pouco. Eu não abri muito, Jaysson. Ela era bem mais aberta, assim, né? Ela tinha mais capoeirão, assim. Então, eu vim e dei uma ajeitada nela. Porque a gente não sabe o que o cliente quer, né? Aqui a minha ideia era não mexer mais, sabe? E empanto e não vender. Mas como eu te falei, eu não consigo fazer, eu me abri pra vender. Sim. Dá um lugar de casa, né? Quanto que tá as áreas grandes na região? Pro pessoal saber. Essas áreas de 200, 300 hectares, 100. Hoje se calcula assim, ó. 120 mil reais o hectare da área de lavoura, né? No Serrito, em torno de 95 mil. E aí, daí o resto é variável. Depende muito do que ela tem aberta. Porque a área grande, tu vai criar gado ou tu vai plantar pinos. Não tem outro caminho, né? Então, a área pequena, ela se valoriza mais que é pra uso mesmo, entende? Ela sempre é mais cara. Ao contrário dessa que tá 50 mil hectares, entende? De frente pra BR. Mas a área grande aí começa em 90, 120 mil. Pra lavoura. Pra lavoura. A área de lavoura é isso? De lavoura é isso. Ah, se tem 50 hectares que dá lavoura, é esse valor aí. É esse valor aí. As outras 50 hectares... Ela daí caiu o preço, né? Sei lá. É, viu? Por exemplo assim, ó. Bem especificado. Eu tenho 120 hectares de lavoura. 120 hectares pra vender. 80 hectares é lavoura. Vai pagar 120 mil sobre os 80. Os outros 40, entendo no negócio, entende? Ah, entendi. É calculado o preço da lavoura. Entendi. E isso na região de Campos Novos, Curitibanos, você rita em torno de 90 mil, em média. 90 mil. E detalhe, o São José de Serrito, ele... Por exemplo, Campos Novos lavra 70%. Mais. Mais? 90%. 90%. 90%. Serrito lavra? 40%. 40%. É, Capão Alto, que é a minha terra, área boa, 50%. Tá? Capão Alto é parecido com o São José de Serrito. É, sim. É meio por meio, Capão. Biografia. É. A diferença do Serrito, assim, que... Eu não sei se é a dificuldade, mas é uma terra mais preservada, assim, e foram para o Pino, sabe? Pinos, pinos, pinos. Uhum. Muita, aquelas pragas lá, não sei o nome. Doença, ferrugem. E aí você colhe pouco, a tua despesa é a mesma, mais cara, dá mais banho. Uhum. É. Bem isso aí. Então partiu. E eu acho que a agricultura familiar, a agricultura familiar tá bom. Porque é diversificado. Ah, esse ano a abelha não dá, mas o peixe dá. A hortaliça é rápida, né? Por exemplo, que nem a sua família que vive da hortaliça. A alface, eu não sei especificar quanto tempo, mas é rápida, né? Uhum. Moranguinho. Moranguinho. Aí tem umas culturas que tem cenoura, repolho, né? Enfim. É, então tá, tá aí. Nós vamos mais ou vamos voltar? Vamos até o canto ali pra gente olhar? Vamos, vamos. Ah, então esse terreno aqui é quadrado. É, assim ó. Essa é a parte mais aberta dele. Depois pega aquele mato ali. Ah, daí aqui é fechado pra baixo aqui. Do jeito que nós andamos ali, entendeu? Ah, entendi. Ele vai até o canto ali, com fronta com a BR, lá em cima todo esse mato aqui, lá em cima tem um chato também, perto da BR. Aqui tem umas árvores mais velhas, ó. É, olha que bonita essa árvore. Ah, hum. O que que é esse? Um bugreiro? Uma canela, né? Canela. Olha aí, gente, olha. Acho que é uma canela. Se não for, vai ser uma canela. Eu conheço o Pinheiro Brasileiro, sabe? Então é tipo eu. Aqui já é só ele desce mais cem metros, tá? Ah. Não precisa, não precisa. Aí você falou que lá no fundo tem um riacho? É isso. É, embaixo no canto esquerdo dele, quem desce tem um riacho que corre nele. Desce de cima da estrada e passa lá. É mais plano lá, bonito também, né? É, esse é o terreno. Aqui tem um chão de casa, vou te mostrar onde que eu construiria, né? Se fosse, no caso, eu. A vantagem maior daqui é a localização, sabe? Por que que você acha que as pessoas estão vindo para o sítio? Assim, a cidade é muita correria, né? Uma loucura, ninguém tem tempo para nada. Sei lá, esse dia eu saí e fui em Florianópolis. Aí fomos para São Paulo. Meu amigo, você abre a janela, o vizinho está com a janela aberta também, né? É. Eu morei num apartamento, a gente era quatro por andar. Tudo ali de porta, um encontrava de manhã, o de outro. Calma, eu não sei o nome das pessoas. Cara, é muito... Como é que eu vou dizer? Parece que é uma opressão, sabe? Não sei, não sei explicar. A vida na... É que, na verdade, o ser humano, ele foi feito para viver aqui, ó. Pode ver aqui. Só de você que está assistindo do outro lado aí, você já está sentindo a energia desse lugar. Não é verdade? Não, isso aqui é maravilhoso. Assim, ó, Jair. Você se reúne com a família num apartamento. Primeira coisa. Oh, não pode pular as crianças. Ó, o vizinho de baixo vai reclamar. É ou não é? É. A gente ficou num apartamento, acho que foi em São Paulo, foi no Rio, no Rio. Meu amigo, dez minutos. Nós estávamos em dez no apartamento. É, eu, minha esposa, meus dois meninos, meu afilhado, minha cunhada, meu cunhado. E aí, não deu dez minutos o pessoal ligando, cara. Que, para nós, não fazer barulho. Como é que vai dizer para as crianças, ó, pô, em cima de cavalo no sítio, ó, aqui, não pode nem pular, né? Eu acho essa a pior parte, né? Claro. Um apartamento, para quem mora na cidade, talvez seja mais seguro que uma casa, né? É. Mas aí você vem para cá, constrói uma casinha aqui, meu amigo. Um churrasco do lado. Pá. Uma hortinha. As crianças ficam soltas. É, é verdade. Vamos indo, vou mostrar mais um pouquinho aqui até lá. Quero te mostrar aqui para te ver, como eu te falei, onde eu faria uma casa, né? Uhum. Se fosse para mim. A escada desce lá para o açude, sobe aqui, para baixo é o mato, né? Mas aí você tem opção de construir aqui. Aqui é uma ideia que eu dei, né? Sim. Mas, ó, pessoal, você pode fazer na do Ricardo porque ele é bom. Agora, você imagina, você faz uma casa aqui com uma varanda para baixo, olha, cara. Uma rede no final do dia. Olha, tem um vizinho lá. Tem. Aquela residência que tu enxerga lá, lá é o Pinhão Garcia. Pessoal que produz aquele Pinhão Paçoca, Pinhão Cozido. Então, muito... Até no... Esqueci o nome, mas é no domingo de manhã, lá, aquele programa rural da Globo. Globo Rural? Aham. Passaram no Globo Rural. Aham. Olha só. Tem vindo o pessoal de fora conhecer. Olha só. Pois é, São José do Serrito se destacou porque eu... Você é São José do Serrito? Natural? Sim. Não, eu não sou natural daqui. Quantos anos faz estar aqui? Oi? Quantos anos faz estar aqui? 17 anos. 17. Então, eu conheci São José do Serrito em 98, 2000, há 25, 24 anos atrás. E São José do Serrito era um lugar economicamente fraco. E hoje é um lugar economicamente forte. Tô certo? Tá certo. E tá evoluindo. Agora, com o turismo rural, cabana, tem um monte de empreendimento aqui. Um monte. Esse terreno é o ideal, entende, Jás? Pô, eu quero fazer duas, três cabanas. Dá muito mais. Ó, perto do asfalto, com mato, água, beleza. Beleza natural, tá aqui. Pra quem quiser, é o lugar. É verdade. É um lugar muito bom. Pois é, e o São José do Serrito evoluiu. Cara, assim, eu lembro que na época você falava, ah, o IDH de São José do Serrito era dos mais baixos de Santa Catarina. Né? Não é verdade? Não tô. Até porque eu morei aqui. E hoje eu fico tão feliz de ver a evolução dessa cidade, desse povo. Olha. Em tudo, né? Em tudo. Na saúde, estrada, infraestrutura. A cidade é outra. Mudou totalmente. Será que um pouco foi por causa dessa rodovia? O que foi a asfalto? A 282 abriu os caminhos. Aqui, ó, pessoal, tem uma, essa 282 aqui, ela liga, como é que é? Aqui liga o Oeste. O Oeste é a Florianópolis. É. E aí, pessoal, o pessoal fazia um trânsito por fora lá e hoje faz por aqui. Por aqui. O movimento é muito grande aqui. Inclusive, ele era isolado. Quando eu conheci aqui, ele era isoladão. É a estrada de chão. É a estrada de chão. Primeira vez que eu vim aqui, meu amigo, foi isso. Eu vim por Campos Novos, entrei pela Varven lá. Foi três horas de viagem, três pneus furados. E hoje, dá quanto tempo da Vargen aqui? Quarenta minutos, não é isso. Quarenta minutos, né? Pra ligar na outra BR lá, né? É. Não vai, não vai, não vai. De Lages, meia hora. É. Detalhe, ó, você tá a quarenta e cinco quilômetros de Lages. Quarenta e dois de Curitibanos, dez de São Jés do Serrito, quarenta da Vargen, setenta de Campos Novos. Muito bem. Qual que é o telefone? Repete pra nós. Quarenta e nove. Oito quatro. Vinte e cinco. Dezessete e dezessete. Watts. Beleza. Vamos voltando aí, Ricardo. Por que que é o Watts, Jaysson? Às vezes, pô, o cara só é o Watts. Não, é que nós moramos no interior e é só com internet mesmo aqui. Linha telefônica. Aliás, esse é o detalhe dessa rodovia. É abandonada de sinal, né? Aham. Mas internet tem bastante. Você chega via cabo, né? Aham. Mas as operadoras, a torre mesmo que cubra toda a rodovia, não vem ainda. Aquela é Lomusk que tem por aí já? Pá, se eu falar pra você, eu vou mentir, mas acredito que sim. É, né? Já vi. Nos interiores, eu já vi. É, o pessoal tá colocando, né? É. Não sei se é boa. Ah, mas tem que ser, né, Jaysson? Bom. Sua pele. Ah, e aí? Detalhe, ela é uma mensalidade. Parece que é 280. Bom, vamos parar de falar bobagem. Eu não sei. Eu vou só mentir pra vocês. Aham. Pra nós terminar, qual é um conselho, uma palavra que você deixa pras pessoas? Ah, vou comprar um fit. Procura acesso, né? Procura acesso, procura água, vizinhança. Aí sim, sai ao redor, vê como é que é, se não tem assalto, roubo, né? Se é tranquilo. Porque pá, você construir uma casa, deixar tudo limpinho, chegar tá limpa. É, é triste, é triste. É, sim. Aqui é uma região que tem água, bastante água, um lugar bom, vizinhança tranquila, os vizinhos muito parceiro, restaurante, a próxima, cidade próxima. Comida boa. Isso aí. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Deus abençoe. Com o prazer. Valeu. Deixa eu terminar lá nosso... Pessoal, se vocês estão assistindo, eu deixo o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, pessoal, e vem com a... Ah, pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu tenho um no bolso aqui, que eu, a partir de agora, quero mandar... Eu vou mandar quatro abraços por vídeo. Olha lá. Foi lá. Então, você assiste. Ô, filma aí, vai, Ricardo. Olha aí, pessoal. Vou mandar um abraço, pessoal. Então, se você quer ganhar um abraço, comente nos vídeos aí, você que assiste todo o vídeo do JJ. Tamo aí. João Serafim, de Rosário, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço pro João Serafim, comenta todos os vídeos. Fernando Silveira, de Portugal. Um abraço pra você, Fernando. Acompanha lá, madrugadas e tal. Olha, ele tá curtindo muito. E falando até, pra mim, assim, a diferença que tem lá em Portugal. Quero mandar um abraço pro Alaor, e pra Divonete, e pra Maria, ali de Campos Novos. Um abraço pra vocês. Um grande abraço. E um abraço pra Maria Aparecida. Ô, Maria, um abraço pra você. Que Deus te abençoe. E quero mandar um abraço pro canal Quem Planta Cole. Canal Quem Planta Cole. Um abraço pra vocês. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Deixa alguma sugestão no vídeo aí, pra melhorar, pra gente tá evoluindo. Tá bem? Um abraço e até a próxima. Valeu, Ricardo. Valeu. Tchau.